Você quer aprender a como ganhar de mil a três mil reais pela internet e nunca mais ter o risco de perder seu emprego sem mais nem menos? Gente, a pandemia deixou essa lição pra gente aí. Clique no link na descrição e o principal, descubra que existe sim uma solução. Você canta rap e quer divulgar o seu trabalho e ainda tem a chance de ganhar mil reais? Então chegou a sua hora. De forma simples e totalmente online, você se inscreve no concurso de rap do Show de Bastidores. Não perca seu tempo e faça já sua inscrição. Você gosta de rap? Gosta de acompanhar alguém? Mas ao mesmo tempo você tinha vontade de aprender a rimar e não sabe como? Ou então você queria muito improvisar e fica com medo nas piores horas? E se eu te falasse que tem a solução pra esse problema? E o link tá na descrição. Então gente, bora pro último vídeo dessa nossa semana das mais pedidas, que quase que virou a semana Projota, né? Porque tiveram três músicas dele. E que bom que teve, viu? Porque essa é a última que eu tô ouvindo e as outras duas, pra não dizer que não falei do ódio e Menino de Vila. Gente, maravilhosas essas duas músicas. Bora fazer o react aí de A Rezadeira. Ficou em quinto lugar com 108 votos, 108 likes. Vocês devem estar ouvindo o barulho aí, gente. É o meu computador que tá ligado. Eu tô aqui editando, subindo o vídeo, fazendo um monte de coisa e não deu pra fazer sem... É... Tá ligado. E olhem a minha caneta tinteira. Que legal. Foca. Ficou, né? Legal, né? Doido demais, gente. Nossa, mas tem que comprar a tinta, encher... Nossa, é muito legal. Bora fazer o react dessa busca, ver de qual é que é, qual o ensinamento que Mestre Projota tá de nos passar depois da vinheta. E aí, gente. Luciano aqui. E seguinte, bora ver de qual é que é desta música A Rezadeira, do Projota, né? Bora ver o que que ela tem a nos dizer, qual que é a mensagem que ela tem a nos passar. Bem agora. O que é... A Rezadeira é uma lixa chata. A Rezadeira! A Rezadeira! A Rezadeira! Suas pernas foram feitas pra correr, neguí, então vai. Legola, estirante, embola, dá rabiola. E trás, seus olhos foram feitos pra estirgar toda vez que uma mina passou. Sua boca foi feita pra chavegar, então vai. E trás, porque eu já vi sua situação. Suas panelas no fogão, sua chinela sem cordão, sua favela, seu colchão. Sua sequela podridão, seu caderno sem lição, sua rapeira nos busão. Seu roubo, seu ganha-pão, sua folga dos seus irmãos. Sua comemoração, seu puti bonitão. Seu futebol de salão, sua garra pela função. Sua marra, sua perdição. São Paulo, São Paulo, levanta a mão, vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar. Deixa o menino jogar, que é sexta-feira pra proteger. É que existe a reza-feira. Reza-feira, reza-feira. Reza-feira, reza-feira. Reza-feira, reza-feira. Reza-feira, reza-feira. Mas essas grandes não te prendem, né neguinho? Tem! Volta pra nós, deixa os problemas de lado e compra uma moto veloz. Só que pra ter moto veloz, tem que ter um dia e foi assim, foi assim que eu vi seu fim. Porque eu vi sua vontade, eu vi seu plano, eu vi você, vi seus manos, eu vi o disfarce, eu vi seu plano. E vi você atirando, eu vi correndo, trocando, se escondendo, se assustando. Eu vi ali, te vi orando e vi seu peito sangrando. Eu vi seus amigos saindo, seus amigos te deixando, sua coragem se esvaindo. E o seu olho fechado, eu vi seu choro, seu medo por dentro. Dominando e firmeiando, saia de anjos te buscando, vagabundo. Vai morrer, vai gritar, vai chover, vai puxar, deixa o menino jogar. Porque? Reza-feira, pra proteger, existe a rezadeira. Reza-feira, rezadeira, 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 rezadeira vai. A rezadeira, 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 rezadeira. E ela teve que te ver, neguinho, sangrando no chão. Tentou que socorrer, mas não pronto, socorro não. Ela atravessou o isolamento sem caô. Eu vi quando ela empurrou o policial e ajoelhou. Vi também ela chorando no seu sangue, gritando tal senhor. Cantando alto e claro aquele bonito louvor. Encarando seu espírito ao lado do seu corpo em pé. Implorando pra que se arrependa se puder. E eu vi seu corpo tremendo com seu coração parado. Uma lágrima escorrendo com seu olho fechado. O povo todo olhando extasiado. E cada uma das câmeras bifando pro segredo ser guardado. A rezadeira parou de cantar. Pra você sorrir, os rádios voltaram pro céu. Então seu olho se abriu. E eu chorei testemunhando com vocês. São Paulo, canta a última vez. Vaga por gol. Vai o pé. Diz ae. Quero ouvir. Deixa o menino jogar. Por quê? Rezadeira. Pra proteger. Existe a rezadeira. 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 Rezadeira vai. É a rezadeira. 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 Rezadeira vai. Vagabundo vai correr. Vai lindar. Vai chover. Vai sujar. Deixa o menino jogar. Essa é a salveira. Pra proteger. Existe a rezadeira. E a rezadeira. Rezadeira. Vai rezar. Rezadeira. Rezadeira vai. Rezadeira vai. Rezadeira. 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 Rezadeira vai. Rezadeira vai. Rezadeira vai. Gente, antes de eu começar o react aqui, esse aqui está com um oklão assim, um casacão assim. Isso é alguma música que na foto de perfil do canal dele é ele com a roupa tipo aquela que o Batman usa naquele sonho que ele tem do Superman, que Superman é do mal em Batman para Superman, sabe? Um oklão steampunk, um casacão bege, tipo do Hellboy. Se for de alguma música me falem por favor qualquer. Fiona, pode sair. Espertinha. Fiona é minha cachorrinha. Ela é meio entrona. Ela vai entrando daqui a pouco que ela está no meu colo aqui. Então gente, olha só. Essa música dele foi uma das que, das três foi a que eu menos gostei, mas não quer dizer que não seja boa. É muito boa. Mas que as outras duas, achei elas sensacionais. Essa música, velho, nossa, ela é uma puta cara de música de tocar em final de filme que tem aqueles finais de superação, sabe? Você vê o cara padecer o filme todo aí no final e ele vai lá e consegue vencer e toca essa música, não? E é engraçado que na hora que ele pula lá no meio da plateia, os dois seguram só. Achei legal isso, porque assim, é o trabalho dos caras, né, velho? Porque senão os fãs puxam ele lá para dentro e acabou. Vamos fazer igual The Walking Dead, né? Mas cara, falando da música, né? Quantos de nós não temos uma rezadeira por nós? Quantos de nós não temos pessoas que estão preocupando com a gente? E ele na história, né, o menino, assim, ele não teve paciência. Ele quis o caminho mais curto. E quase que ele morre. E mais uma vez ele cita menções espirituais, eu acho, não, velho? Maravilhoso mesmo, cara. Se vocês tiverem mais músicas de Projota para indicar, por favor, indiquem. E se tiverem alguma votação, por favor, votem. Para eu poder reagir. Eu sei que eu poderia pegar e reagir por mim mesmo, mas eu gosto muito de dar voz a vocês. Porque é importante saber o que vocês querem. Eu sei que tem gente aí que está pedindo coisa, que está esperando um react de tal coisa. Gente, vai acontecer. Eu sei que vocês estão pedindo aí o Síntese Se Escute, Rincón Sapiência, Castelo e Ruínas do BK. Eu sei que vocês estão pedindo essas músicas tem muito tempo. Eu vou dar um jeito de reagir se caso o pessoal não pedir essas músicas. Um bom lugar de sabotagem. Vocês estão pedindo essas músicas para mim tem muito tempo. E eu tento, assim, ser o mais democrático, por surpreso, apesar de eu não acreditar na democracia. Mas aqui no meu canal eu coloco ela e ela tem dado certo. Tem gente que chora, que não aceita, que não entende, mas, cara, que se dane. Eu tenho que prezar pela coerência e para ajudar as pessoas aqui. Ajudar, assim, atender, desculpa. E, cara, da hora, velho. Eu não conhecia Projota. Vocês têm ideia, gente. Eu não sei por que diabos eu pensava nisso. Eu confundia Projota com Tiago York. Não sei por quê. Não por aparência nem pela música, mas eu ligava um no outro. Não sei por quê. Tiago York com Projota. Não sei por quê. Mas é impressionante, velho. Gostei demais Projota. Eu acho que toda vez que eu tiver que reajar uma música dele, é igual quando eu faço react de MCC, de Cesar MC, Santi, ou Xamã. Vai ser aquele react que ficou até assim, né? Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café. Mas, cara, da hora, gente. Que semana maravilhosa, viu? Muito obrigado a vocês que pediram essas músicas, que quiseram essas músicas aqui. Eu fico muito satisfeito com todas elas. Principalmente as do Projota. A menina de vila. Nossa, sensacional. Eu só tenho a desagradecer. E por mais semanas como essa que passou. Beleza? Tá aí, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, gente. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.